. Queres apresentar esta tua formação? Quero. Aqui no baixo está. Nuno Correia. Nas percussões. Como é que tu te chamas? Zé. Ivan Cristiano. E aqui na guitarra é um rapaz que tu conheces? Pois este é difícil. Não te lembras o nome dele. O António. Para acaso fui. Para acaso não tinha que ir. E agora aqui temos um rapaz novo da trafaria. Miguel Urbano. Portanto, Almada foi em determinada altura das nossas vidas o grande centro da promoção do Novo Rock em Portugal. Começou tudo em Almada. Exatamente. E tu foste uma vez fazer e sabes disso? Sei. Aqui nos arquivos da RTP um filme connosco. Porquê? Nunca percebemos porquê. Mas tu foste lá fazê-lo com a RTP e estamos a falar finais de 79, princípios de 80. Exatamente. Na velha Academia Almadense. Exatamente. Ora bem, portanto, eu escolhi, eles escolheram, nós escolhemos para a vossa apresentação nesta passagem de ano a primeira noite sem ti. O que não quer dizer nada porque isto é a primeira noite com eles de muito mais noites. Um grande abraço para ti. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Bom ano. Obrigado. Vamos ao vê-los. Regresso a casa O céu está vermelho Sombras à volta No sopro do vento No sopro do vento A casa vazia Espera por mim A cama está fria Assim eu a quis A primeira noite sem ti O silêncio à volta de mim Na primeira noite sem ti Foi a paz Foi a paz Que descobri Fingi-me feliz Falei com as sombras Pensando em ti Passando as horas Aags Deixei-me ficar Na luz apagada A luz apagada A vida a passar Parada passava A primeira noite sem ti O silêncio à volta de mim Na primeira noite sem ti Foi a paz que descobri A vida passada presente em tudo Nas sombras da casa que crescem no escuro A primeira noite sem ti O silêncio à volta de mim Na primeira noite sem ti Foi a paz, a paz que descobri Na primeira noite sem ti O silêncio à volta de mim Na primeira noite sem ti Foi a paz, a paz que descobri Que descobri É ou não é uma magnífica canção? É ou não é uma magnífica canção? Obrigado.